Salve, salve galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, comigo tá tudo ótimo e é o seguinte, o vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente, já tô aqui num jeito um pouco diferente que normalmente aparece aqui no canal, mas é o seguinte, bastante gente tava elogiando a qualidade dos vídeos, os estilos aqui dos vídeos aqui do canal e também tava aparecendo alguns comentários sobre questão de gente pedindo tipo ajuda, perguntando também que tipo de equipamento que eu uso, o que que eu uso pras gravações e tudo. Então eu já resolvi já fazer esse vídeo já pra esses dois públicos, o pessoal que tava elogiando a qualidade dos vídeos pra saberem o que que eu utilizo exatamente e também pra galera aí que tem canal aí no YouTube ou que quer começar um canal no YouTube ou quer inspiração de equipamentos, quer coisa assim, eu não, claro, não sou nenhum profissional, não tem tanta, tanta coisa assim, mas eu tenho algumas coisas bem bacanas e eu acho que vai ser legal mostrar pra vocês. Então eu também vou aproveitar, vou mostrar aqui as coisas e programas que eu também utilizo, depois vou mostrar eles no PC, aí eu vou mostrar também programas que eu utilizo também pra fazer lives e que auxiliam nas gravações aqui do canal. Então vamos começar aqui com os equipamentos, por assim dizer. O áudio talvez não vai estar tão bom porque agora eu não tô usando nenhum microfone, justamente por quê? Porque eu tô aqui ó, já vou começar mostrando esses dois aqui que são os menorzinhos, por assim, aqui ó, esses dois aqui são meus dois microfones de lapela, esse aqui é da marca Genius e esse outro aqui é uma marca, na realidade eu nem sei qual é a marca exata dele. Eu comprei ele na AliExpress, os dois eu comprei na AliExpress, eu vou fazer um vídeo sobre eles, sobre questões de áudio, pra vocês verem como é importante a qualidade de áudio num vídeo. Daí eu vou falar sobre eles, foram os dois muito, muito baratos, vocês não fazem ideia de quão barato foi isso aqui. Eu comprei dois por causa que às vezes eu poderia fazer gravação com mais alguém e tudo, e eu também faço gravações em alguns outros ambientes, que eu tenho um canal de vlog, pra quem não sabe. Então às vezes eu gravo quando eu vou em algum evento, faço algumas gravações na rua, pegadinhas, coisas assim, aí eu também tenho o meu canal de vlog, então também tá aí no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Aqui uma outra coisa que eu utilizo também, que me auxilia nas lives aí, já mais especificamente, que é um controle de Xbox normal, com cabine, que daí é pra ligar no PC, que daí eu jogo também, pra quem não sabe eu faço live, também eu vou deixar aí embaixo pra vocês assistirem. Iluminação, agora daí isso conta tanto pra live, quanto pros vídeos aqui no YouTube, tanto dos dois canais. Eu uso somente esse Highlight, quando eu tô usando ele na minha mesa. Ele é muito bom, muito bom mesmo. Pra quem não viu, vou deixar o card aí em cima, eu fiz um vídeo sobre os Highlight, eu tinha pegado dois emprestados da loja, pra mim poder mostrar pra vocês. Tinha um grandão, bem grandão assim, que esse aqui cabia dentro, e eu acabei ficando com esse aqui, entendeu? Eu fiquei com esse aqui, que é o menorzinho, mas me atende muito bem, e aqui onde eu faço as gravações ali no meu cantinho, a iluminação fica bem boa somente com ele, então isso me ajudou bastante. E aqui tem uma coisa que eu acho muito bacana, que é tipo esse controlezinho aqui dele, que daí aqui eu posso alterar se eu quero uma cor mais quente, mais fria, aumentar mais a luminosidade, diminuir, e ligar e desligar. É bem completinho, bem bom, e eu recomendo pra você que quer fazer vídeo também, e é um ambiente meio fechado, onde você vai fazer e tudo, um Highlight é bem interessante, iluminação também é uma coisa que conta bastante. Mas, claro, você pode também adaptar de outras formas, mas é esse aqui que eu utilizo, um Highlight tamanho pequeno. Vou tá deixando aí também a medição dele, depois eu pego ali a régua e vejo certinho. E agora também já vou aproveitar e mostrar os tripés. Esse aqui eu utilizo pra mim fazer tanta gravação na rua, ou quanto pra mim também deixar na mesa, quando eu vou gravar com a câmera, que também é a câmera que eu tô gravando agora, já vou mostrar pra vocês. Esse tripé aqui, ele é um pouquinho maior, ó, esse aqui, tá vendo? Minha mão cabe direitinho aqui, ó, ele é estofado. Ele me ajudou bastante a gravar quando eu fui pra um evento chamado Anime Extreme, que tem aqui no Rio Grande do Sul. Eu comprei ele antes de eu ir pra esse evento, e cara, é muito bom mesmo. E como a câmera é um pouquinho pesada, por assim dizer, ele segura tranquilamente, tanto se você deixar ele aberto com a câmera em cima, ele aguenta tranquilo o peso. Essa partezinha aqui de cima, ela sai, tem os ajustes de bastante ângulo, e pra mim isso aqui é muito bom, cara. Um tripézinho desse aqui, e custa na média de uns 20 reais, 15 reais. Então eu recomendo aí pra vocês, eu vou ver se eu consigo deixar praticamente todo o link aí embaixo pra vocês darem uma olhada. Mas também aí pra quem tá começando, que é um tripézinho bom e barato, esses modelinhos aqui são bem bons e bem resistentes. Eu também tenho um outro tripé que eu já vou mostrar pra vocês, que daí é um de celular. Até esses suportezinhos aqui eu vou mostrar, ó. Esse aqui veio um nesse tripé, esse aqui veio num outro tripé que eu tenho. E tem mais um outro negocinho desse, pra botar celular, que é o que veio no meu pau de selfie. E esse aqui que é o meu tripé, o maior. Que daí no caso esse aqui é da marca WF, modelo WT3730. Se vocês quiserem dar uma procurada. Esse aqui eu já tenho ele já faz um bom tempo, eu tinha ganhado a minha tia, foi um dos primeiros presentes que eu ganhei, assim, envolvendo o YouTube. Cara, esse tripé aqui é muito bom, tem bastante regulagem nele. Aqui também tem esse suportezinho aqui embaixo pra você colocar peso, caso você for fazer gravação na rua e tiver vento, coisa assim. Mas resumindo, ele tem três lances de altura. Tem esses dois aqui, ó, você abre aqui e estica esse aqui o máximo, abre esse aqui e estica esse aqui o máximo. E você ainda pode pegar e gerar isso aqui, ó. Que daí vira tipo, aqui ó, daí você consegue aumentar mais ainda ele, ó. Pode estar deixando aí o tamanho exato que ele chega. E por último, e não menos importante, que é o meu celular. Que eu também utilizo ele pra fazer gravações. Fazer gravações de tela eu utilizo ele no celular, quando tem que mostrar alguma coisa de aplicativo e tudo. E também eu utilizo ele como câmera secundária. Tem um vídeo que eu já postei aqui no canal, vou estar deixando aí em cima, que agora eu não me lembro exatamente o título. Mas eu peguei e gravei com duas câmeras, que daí eu peguei e deixei esse aqui me filmando de frente. Enquanto a minha câmera tava gravando do meu lado, ou assim, vice-versa também em outros vídeos que eu vou postar agora futuramente. E agora vamos vir aqui pro lado do PC, até o canal que tá aqui aberto. Mas o meu mouse chega a 25.000 DPI. O teclado, ele é um teclado modelo semi-mecânico da Stone, mouse da Stone. E aqui o meu PC, mas eu não vou falar dele de novo, porque já vai ser o quarto vídeo que eu falo do meu PC. Vou estar deixando o link aí. Mas é esse gabinete aqui, tá bem bonito. Mas eu vou fazer um vídeo só do gabinete, pra vocês verem também, vantagens desse gabinete aqui. E aqui, uma coisinha muito bacana, que é a minha webcam. Que essa aqui é uma Longitech C920S Pro HD. Ela filma em 1080 a 30 fps e 720 a 30 fps. E também filma 360 a 60 fps, se eu não me engano. Essa aqui é uma webcam muito boa, que também eu fiz vídeo aqui no canal. Quase tudo eu já fiz vídeo. E aqui também, o outro tripézinho que eu falei que eu comprei pra... Antes eu gravava só com o meu celular. Aí depois que eu comprei a câmera, tá vendo que essa aqui a minha mão toda já cobre ele. E ele é bem pequenininho, né? Bem fininho. Esse aqui eu acho que eu paguei 15 reais. Não, 12 reais, desculpa. Esse aqui eu paguei 12 reais. E veio com controle ainda Bluetooth, pra poder disparar o negócio de celular e tudo. Mas eu acabei deixando esse aqui só pra webcam. E eu fui obrigado a comprar o tripé maior pra poder botar a câmera. E em falar em câmera, vamos aproveitar, só mostrar aqui bem rapidinho, que eu também já fiz o vídeo sobre ela. Que essa daqui é uma Canon Rebel SL2, com a telinha virada, com a telinha que dobra. Isso aqui eu acho muito bom, que é uma vantagem impressionante dessa câmera. Como eu gravo vlog, também gravo em vários ambientes. E também ela é uma câmera que tem a possibilidade de você trocar aqui a lente. Então é uma câmera que vale bastante a pena. Que daí você pode ter uma lente com ângulo mais aberto, com mais zoom, tudo num único corpo. E daí você só compra a lente depois. Então é uma câmera que pra mim me atende muito bem. E a questão de ser com a tela dobrável, pra mim é sensacional. Uma coisa que pra mim é essencial é isso aqui. Que daí dá pra tirar foto de vários ângulos também. E é isso. Permite fazer bastante coisa bacana. E agora também, que não menos importante, mas vou mostrar agora aqui no final. Que é o meu microfone, que é um BM800. Pra mim ele entrega uma qualidade muito, muito boa. Tanto pra fazer aqui os vídeos pro YouTube, que às vezes eu faço algumas partes narradas do vídeo. Eu faço o vídeo todo utilizando ele também. E também pra fazer minhas lives. Ele atende muito bem as suas necessidades. Ele também tem uma qualidade muito boa. Tem uma construção muito boa, bem resistente. Um corpo bem sólido. Ou esse braço também aqui, que é muito interessante. Também muito bom mesmo. Daí você tem como botar em uma mesa e ter bastante ergonomia. Então esse aqui é o meu microfone BM800. Agora, eu também vou estar deixando o link aí pra vocês verem lá pro vídeo de unboxing dele. Mas agora eu fiz umas segulagens no som dele. Então você vai perceber que no vídeo ele tá com um pouco de ruído. E aqui ele já tá praticamente sem ruído. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo ensinando como configurar um microfone pra você obter a melhor qualidade e ficar um áudio mais puro. E agora também, vamos passar ali pra câmera ali de trás. Que agora é também a qualidade da minha webcam. Aí pra quem pergunta, é assim que fica praticamente a qualidade nas lives. E a qualidade também aqui em vídeo. Programas de edição. Esse aqui que tá aberto aqui agora. Esse aqui se chama Sony Vegas Pro. Esse aqui é a versão 16. Esse aqui é o programa que eu utilizo pra editar os vídeos aqui pro canal. Eu utilizo principalmente esse programa. Confesso pra vocês que eu utilizo muito, muito ele. Mas também eu utilizo, às vezes, o Adobe Premiere. Mas praticamente, vou deixar apenas esse aqui pra mostrar aqui pra vocês. Por conta que esse aqui é o que eu realmente utilizo mais frequente. Ele é muito bom, seja você iniciante ou até você que já tem um pouco de conhecimento sobre edição. Ele tem alguns persex na internet, tanto de cor, que você pode baixar também. Que tem várias tonalidades, várias possibilidades que você pode colocar nos seus vídeos. Também efeitos, que já tem algumas coisas bem legais. Também ele te permite vários tipos de criação. Seja na questão de coloração, como eu falei, de vídeo. Ou também edição. E também tem umas transições já também nesse programa muito interessante. Que você pode ter aqui já pronta. Que já te facilita um monte no trabalho. E pra edição de imagem, eu utilizo o Photoshop. A versão CC 2019. Que é uma edição muito boa também. Eu achei bem interessante. Tem algumas funções novas em comparação com o modelo antigo que eu tinha. A versão antiga do programa que eu tinha. O Photoshop também é bem famoso. Nem tem muito o que falar sobre ele. Eu até posso fazer um vídeo de dicas do que eu faço. Como eu faço as minhas edições. Como eu faço as minhas capas. Como eu faço a minha arte do canal. Ou até mesmo edições de fotos que eu também faço. Também pelo Photoshop. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo trazendo sobre isso. Sobre dicas de edições, tanto de vídeo quanto de imagem. Mas vou deixar a critério de vocês se vocês vão gostar de ver esse tipo de conteúdo aqui no canal. E por último, como vocês estão vendo aqui. Esse aqui é o programa que eu utilizo pra fazer as lives e stream. Esse aqui é o programa que se chama OBS Studio. Ele é um programa gratuito pra você fazer live e gravações. Nesse momento aqui, como vocês estão vendo aqui na tela. Eu estou gravando a minha tela com ele. Também é uma coisa bem interessante desse programa. É que ele já tem filtros pro seu microfone. Filtros pra sua imagem. Que você pode fazer várias coisas, tanto ao vivo quanto pras suas gravações. Por exemplo, se eu quiser aplicar o chroma key nessa imagem que vocês estão vendo agora. Eu teria que aplicar no meu programa de edição de vídeo a parte já da minha gravação. Que essa daí é da minha câmera. Agora aqui dentro do programa, eu posso simplesmente vir aqui e ativar o filtro de chroma key. E pronto. Aqui ó, meu fundo praticamente acabou. Claro, tem só que fazer uma regulagemzinha. Mas é que eu estou ativando basicamente pra vocês verem. Eu posso fazer uma gameplay toda com esse estilo de chroma key. E por último, como eu vou mostrar aí pra vocês, esse aqui é o meu chroma key. Esse aqui nada mais é do que um tecido verde que eu comprei. É um tecido chamado Oxford, que é de fazer cortina. Ele é um tecido bem barato, então foi o mais em conta que eu achei. Ele não é muito grosso, então eu não recomendo fazer com muita janela atrás, muita luz atrás. Senão vai acabar vazando luz e não vai ficar um efeito de chroma key muito bacana. E eu só usei umas bases de cano de PVC, que é o que eu tinha aqui em casa. Até vendo aí na gravação, vocês vão ver que é um pedaço de cano diferente do outro. Mas basicamente eu peguei e fiz uma ali, pedi pra costurarem ali. Só fazer ali um vãozinho pra passar o cano. A armação com o cano e deu. E daí esse aqui é o meu fundo, que eu uso tanto pra live quanto pra vídeo. Que eu acho que é um pouco mais bonito, uma cor mais uniforme. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí a todo mundo que tá comentando. Muito obrigado aí a todo mundo que tá apoiando, compartilhando o canal. O canal teve um crescimento bem bacana nesse último mês. Então muito obrigado a cada um de vocês aí que estão assistindo. E é isso. Muito, muito obrigado. Espero ter inspirado vocês em alguns equipamentos. Ter mostrado algumas coisas que vocês queriam ver. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Fui.